Tá aí pessoal, cimento queimado já depois de seco, o efeito dele é isso aí ó, levantar aqui, pegar lá a base do preto, aí já tá seco, tá vendo? Uma das pinturas que estão mais fazendo é ser cimento queimado, pode ser feito em quarto, churrasqueira, fachada de sala. Pessoal, é o seguinte, nesse ambiente aqui, nessa parede, vamos fazer um cimento queimado, então aqui eu tô aplicando a tinta de fundo do cimento queimado, vai ser essa cor aqui, tipo cinza, depois eu vou botar na descrição aí as cores da tinta, mas adiantando pra vocês, essa cor aqui se chama Zapelin, vocês gostaram, mas que vai ficar legal, vai ser o efeito do cimento queimado. Então, você que tá procurando uma pintura moderna, que tá se usando muito, ambiente interno, externo, churrasqueira, enfim, onde você pretender colocar, você tá no canal certo. Então, vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo de como fazer o cimento queimado. Acompanha aí, daqui um dia vocês estão craques aí. É isso aí, pessoal. O fundo do preparador tá aplicado, minha tinta fosca, malte, e aí vamos aguardar a secagem, a outra parede, essa outra aqui, ó. Então, o ventilador tá aí secando. Depois vocês vão acompanhar aí o passo a passo de como vai ficar esse cimento queimado, beleza? Pessoal, é o seguinte, agora vamos pra aplicação do cimento queimado. Normalmente eu pego daqui pra cá, do meu lado direito pro lado esquerdo, isso é uma teoria que eu tenho, é um hábito já. Então, recapitulando. O que é que nós já fizemos aqui antes? Já alguns buracos aqui, já corrigimos com gesso e massa corrida, e já lixamos. Ou seja, a parede, pra receber o cimento queimado, ela tem que tá emmaçada, lixada, empitada com a tinta de base, de fundo, da mesma cor do cimento queimado. Então, aqui já fizemos toda essa preparação da parede, usamos a tinta já na cor do cimento queimado, que vai ser essa cor aqui, ó, o Zepelin. Aí já aplicamos a tinta fosca, tem que ser também uma tinta fosca. É, eu costumo tá com a tinta setinada de uma a outra cor, aplicar. Mas aí, como aqui é a orientação da arquiteta, então vamos seguir a norma direitinho. Então, já tá a tinta fosca, agora vamos aplicar o cimento queimado. Deixa de enrolação e vamos direto pro vídeo. Na primeira demão, pode aplicar o cimento queimado como um todo, entendeu? Ó, isso aqui é pigmento, tá vendo? Do cimento queimado. Então, é bom pegar e dar uma misturada aqui, ó. Essa parte de cima, onde foi batido o cimento queimado, porque esse aqui é um cimento queimado pigmentado na loja. Então, dá uma misturada boa, pra ficar bem homogênea. Os caras batem lá, mas não bate, não fica 100%. Então, é bom dar uma mexida, porque senão fica mancha, aí o cliente vai querer encher o saco e não dá, né? Então, é melhor fazer a coisa certa. Mas, também na primeira demão, não tem problema, não. É o seguinte, pessoal. Pra se fazer o cimento queimado, se usa uma desempenadeira de aço e uma espátula, beleza? Aí, é o seguinte, você aplica aqui e vai puxando pra lá, ó. Tá feito, ó. Pode deixar nessas pequenas rebarbas aí, que aí dá o efeito de cimento queimado top, na segunda demão, ó. Vai fazendo e puxando pra cá, ó. Ó, pode fazer assim, ó. Em movimentos circulares, no mesmo sentido. Aí vai preenchendo, como tudo. Pega aqui, assim, os 20 centímetros aqui e puxa pra lá. Então, é uma pintura boa de se fazer. Não fica, não tem esse negócio de poeira, nem nada, nem de lixar. Isso aqui, pessoal, também não lixa, não, ó. Isso é importante. Tem que fazer pra não deixar muita rebarba, que não lixa, não. Alguém lixa porque deixa o serviço muito grosseiro. Isso aqui é feito pra não lixar. Tem que fazer o efeito na desempenadeira. É o seguinte, ó. Esse escanto aqui é no dedo mesmo, ó. Passa a massinha aqui, já tem uma fita, tá vendo? Aí faz isso aqui no dedo, ó. No dedo, aí vem aplicando cimento queimado. Ó, sempre jogando pra lá. Pra cá, pra dentro, onde já foi feito, ó. Aí aqui, pega aqui, ó. Aí, pessoal, esse já tá aplicado a primeira de mão como um todo. É a combate de referência aqui, o teto, vocês tem uma noção. Aí ele vai secar, entendeu? Depois aí de duas, três horas, já pode tá voltando a segunda e a última de mão. Vocês vão ver como que eu vou fazer aí na segunda de mão pra fazer o efeito. Aí, enquanto isso, eu vou aplicar nessa parede aqui, ó. Só um embaixo da janela e sobe ali. Beleza? É o seguinte, agora vamos pra aplicação da segunda de mão. segunda e última de mão. É o seguinte, pra fazer o efeito, eu vou fazendo assim, ó. Pequenas manchas, ó. Aleatórias. Pode ir fazendo sem medo, entendeu? Fazer umas grandes, outras menorzinhas aqui no meio, ó. Aí faz um pedaço, faz aí um pedaço de, mais ou menos, de lá pra cá, um metro. Faz em toda a área aqui, ó. Aí deixa, tipo, puxando um pouco aí, entendeu? Pode desenrolar o serviço, não precisa ter medo não. Agora sim, agora vamos fazer o efeito. Ó, tá vendo que esse pedaço aqui eu já fiz, já tá dando um efeito aí. Aí você faz aqui, ó, puxando pra lá, ó. Aí agora você pressiona a desenpenadeira, ó. Pressiona a desenpenadeira, aperta, viu? Pressionar é apertar. Precisa ser muita força não. Detalhe, pessoal. Faça de tal forma que não fica rebarba, viu? Que cimento queimado não lixa. Então, vai fazendo pra não ficar rebarba. Fez aqui, acabou, tá feito. Se alguém falar que lixa cimento queimado, pode até lixar. Mas, se lixa, é porque não sabe fazer. Você é o bichão mesmo, hein, dono? Usa um pouquinho, assim, ó, dessa quantidade, assim, ó. E vai puxando. Lembrando, pessoal, esses cantinhos aqui faz no dedo. Ó, vou fazer aqui pra vocês verem. Ó. 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 Tá aí, pessoal. Cimento queimado já depois de seco. O efeito dele é isso aí, ó. Esse aí é o efeito do cimento queimado, é isso aí. Levantar aqui, pegar lá a base do teto. Aí já tá seco, tá vendo? Mostrar o outro que eu fiz aqui. Ó. Mas tá aí mais um vídeo aí no canal. Top, top de linha. Uma das pinturas que estão mais fazendo é ser cimento queimado. Pode ser feito em quarto, churrasqueira, fachada de sala. Pessoal, aí mais um vídeo top, top de linha. Cimento queimado. Desde do início, a preparação da parede até o final concluído. Ficou top. Cliente aprovou. Espero que vocês também tenham gostado. Se inscreva, curta e compartilha. Beleza? A gente tá gravando vídeos assim. Estamos juntos. Até a próxima. Até a próxima.